Música De sonho à realidade, um jovem ambulante inaugura a livraria debaixo de uma escada. André Sebastião conta hoje com uma livraria designada Mbanzabooks, que quer dizer Universo dos Livros. Ontem um sonho, mas hoje uma realidade. Deus fez cada ser com um propósito. Quando você não cumpre esse propósito pelo qual você foi feito pelo Criador, então você ainda não começou a viver. O ato inaugural teve lugar na urbanização Nova Vida, distrito do Kilambakiachi, cujo corte de fita cobe ao reverendo Faustino Afonso João. Para mim é um motivo de grande satisfação e de realização. O nosso conselho é que as pessoas tenham o costume de ler a Bíblia, não só para ler a Bíblia ou os livros, mas também procurar colocar em prática. Porque pode ler muito, mas se não caminhar para a prática daquilo que se lê, é como nada. Eu estou no mundo dos livros há mais de uma década. Comecei exatamente no pretérito ano de 2002, vendendo livros nos mercados informais e, posteriormente, tornei-me então ambulante. Para a concretização deste facto, não faltaram os apoios. Além de outros benefícios, a empresa Nexo Invest, coordenada pelo mentor e fã de Venâncio Vicente, é autora da marca Banza Bookis. É algo muito importante para mim ajudar André, uma referência no mercado de livros. Estou feliz porque mais um jovem no mundo do empreendedorismo de livros. Estou aqui de braços abertos para André e Vier e qualquer patrocínio, qualquer ajuda no teu negócio, estaremos aqui ou estarei aqui para te ajudar. Será o maior desafio para mim, visto que eu terei que ter mais contato com os livros e também divulgar as novidades que realmente a nossa livraria tende a oferecer. Tembanza significa um recinto vasto, por onde agrega muita gente. Eu dou parabéns ao meu irmão porque eles estão a seguir meus parâmetros, eu também estou no mundo de negócios. Eu acho que quem faz a coisa com amor, aquilo que Deus lhe deu, sempre vai avante. Fruto das ajudas recebidas, as cores e o cenário tornaram hoje um espaço muito atrativo para visita e compra de livros. Amei bastante porque vai ser um grande desafio para mim, também para a nossa empresa que é a Nexo Invest, porque nós lidamos com marketing e publicidade, ajudamos aquelas empresas, as micro, as médias e as grandes empresas, naquilo que é a divulgação dos seus serviços. Empreender num setor onde os clientes não aparecem todos os dias, mas quando se faz coisa com fé, amor, dedicação, paixão, acima de tudo, a gente consegue obter resultados desejados. E um desses resultados é a realização do sonho que eu sempre tive de ter um espaço físico para atender melhor as necessidades dos leitores. E um dos resultados é a realização do sonho que eu sempre tive de ter um espaço físico para atender melhor as necessidades dos leitores.